Ouçamos o nosso irmão que foi ungido, ele nos dirá como Jesus viveu. Abençoai Senhor o vosso escolhido, que anunciará vossa palavra. Olá gente amiga, sempre nos dá grande alegria e prazer de estar com você e sua família na proclamação da palavra de Deus. Hoje é domingo, é dia do Senhor, é o dia de abrir a nossa mente e o nosso coração na igreja, na celebração, para receber também a palavra como alimento de nossa vida. Nós estamos no 25º domingo comum e neste domingo a palavra de Deus vem falar para nós sobre a competição e a ambição. Nós sabemos que a competição, ela divide as pessoas, porque nós estamos brigando por alguma coisa. A competição traz a rixa, traz a intriga, traz a inveja, então essa atitude de competir com o outro não cabe dentro da palavra de Deus. E hoje a palavra de Deus vem nos ajudar, como nós precisamos viver sem competir uns para com os outros. O texto diz, o evangelho diz que os discípulos discutiam pelo caminho quem é o maior entre eles. Vejam só, a discussão de saber quem é o maior entre eles. Jesus chamou a atenção e disse, se alguém quiser ser o primeiro ou o maior, que seja o último e o servidor de todo. E colocou no meio uma criança, uma criança que coloca não para enaltecer a sua infância, mas para mostrar que a criança é desprovida da ambição, desprovida da competitibilidade. Então o evangelho de hoje vem nos dizer que todo e qualquer tipo de competição, luta pelo poder, destrói a convivência humana. Você pode experimentar isso. Quando nós estamos divididos, competindo sempre o lado. O lado oposto a nós é nosso inimigo. E nós somos o inimigo deles e eles são os nossos inimigos. Então essa atitude não cabe dentro da palavra de Deus. E os apóstolos, quer dizer, a tendência em nós de competir, a tendência em nós de querer ser melhor, a tendência em nós de querer estar sempre por cima, ela cai até sobre os apóstolos de Jesus. Então a competição é uma tendência, é uma disputa pelo poder, é uma disputa pelo prestígio, é uma tendência de todo ser humano. Todos nós temos essa tendência. Onde você vai no trabalho, você quer mandar ou alguém quer mandar em você, ou às vezes tem uma certa situação, uma certa opinião, que nós queremos ser o dominador da opinião, queremos mandar nos outros. Então a competição é uma tendência de todos nós. Ninguém quer ficar por baixo. Na competição, todo mundo quer ser o tal, quer ser melhor. Então a base no mundo em que nós vivemos é um mundo de competição, um mundo econômico, que não imagine a briga por esta situação econômica. Agora mesmo que há tantas crises, e na divisa do poder econômico, quantos inimigos, quantos crimes, quanta morte, tudo brigando pelo dinheiro. Quando se fala também na competição do poder político, a gente vê se degalfinhando uns com os outros, o nome já está dizendo partido, quer dizer, partiu aquela convivência fraterna, partiu o espírito de irmandade, por isso que o evangelho de hoje nos mostra a decadência e a defasagem desse espírito de competição. Então, a base do mundo de hoje é a concorrência. Daí nós estamos diante de guerras, de divisões, de extremas, de tudo, de tudo que divide o ser humano. Agora, o que nos chama a atenção, durante toda esta competição, ganha quem tem poder. Tanto tipo de poder político, poder financeiro, geralmente ganha. E a palavra de Deus nos mostra hoje, olhar por aqueles que perdem diante desta situação. Os pequenos, os sem vez, os sem voz, eles vão ficar sobrando. Por exemplo, os idosos, dá a entender que na luta da competição, ganha quem tem essa vantagem, e os que têm menos força, os idosos, as crianças, as pessoas menos favorecidas, os sem bem, sem voz, os sem nada, é que vão ser a vítima dessa briga, dessa competição, desta ambição. Então, o sistema que nós estamos vivendo hoje, não há lugar para os fracos, não há lugar para os sem nada. E o Evangelho vai nos dizer, os discípulos se envolvem nesta discussão. É tão grave a discussão, e tão ruim, essa situação de divisa, de competição, que Jesus quer se estão discutindo, ficar em silêncio. Porque eles sabiam que o poder, a ambição pelo poder, é feio, e destrói a convivência humana. Jesus aponta quem quer ser o maior, quem quer ser o melhor, é aquele que serve, é aquele que é o último. Então, todo o sistema do cristão, anda totalmente na contramão do sistema do mundo de hoje, do mundo que se diz moderno. Jesus diz, quem quiser ser o primeiro, que seja o último, e o servidor de todos. É dizer, acolhe esse ensinamento, acolhe essa doutrina, quem tem o coração, que segue a Jesus. Por isso, Jesus aponta o serviço como condição do seu seguimento, como condição de seguir seus passos. A tentação é a cubiça pelo poder, que é a base de muitos estragos na nossa sociedade. As brigas, as intrigas, as invejas, os vícios, tudo o que divide. Por isso, hoje, a palavra de Deus nos mostra, você quer paz, quer tranquilidade, quer viver o bem, quer viver a fraternidade, quer ver todos unidos. Deixe de lado a competição, deixe de lado a ambição de querer ser o melhor, mas sirva, ame, porque o serviço é amar. E aí, nós estamos gerando a verdadeira fraternidade, que nós, a partir daí, podemos reconhecer que nós somos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, e todos nós precisamos da boa convivência, do amor, na fraternidade. Este domingo, eu pedi ao Senhor que Ele abençoe, que Ele também me guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na hora de Deus, amém.